Gente, vamos começar a Jorgue. Areia. Areias. Areias de um deserto escaldante. Som brilha forte. Calum intenso. Para os túmulos, será que é o túmulo seu? Cai uma estrela. Qual é alguém? Entende a marxinha. Vamos gerar aqui. Descobrir o que tem que fazer com que eu vou seguir aquelas marcações ali que eu falei no começo, que seja tumba. Deve ser tumba não. Eu não teria um... Não, não, não. Não, não, não. Não vai por aqui. O que é? Tchau, tchau. Tchau. Pronto, não é? Não consigo pular mais. Ah, o que gasta, né? Entendi. Gosta o quanto for necessário. Não consigo pular mais. Não consigo pular mais. Não consigo pular... Não consigo pular mais. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL